Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje veremos aula 12 de química geral, onde iniciaremos a estequiometria. Já vimos as reações inorgânicas e agora vamos ver as relações molares e os cálculos de massa, volume e moléculas que podemos realizar a partir de uma reação. Antes da gente pensar na estequiometria da química em si, a gente vai fugir um pouquinho de química e vamos pensar no empreendedorismo da pandemia. Mas o que teve a ver o empreendedorismo da pandemia com estequiometria? Muitas vezes a gente não sabe quando faz, mas quando a gente pensa em vendas e lucros, o quanto a gente vai lucrar, o custo que a gente vai ter para produzir algo, a gente faz uma estequiometria em casa. Por quê? Por que na pandemia? Porque acabou que na pandemia muitas pessoas tiveram perdas financeiras e teve que de alguma forma ser criativo ou viu uma oportunidade na pandemia para uma renda extra. Como isso? Produzindo pães, produzindo bolos, doces, os docinhos, salgadinhos, pizza. Teve várias produções artesanais que começaram em função do fato de estarmos mais dentro de casa. E quando uma pessoa produz, inicia essa produção, como que ela pode fazer para calcular o custo que ela vai ter em cada produto e o preço final para que possa obter algum lucro? Como que é feito esse cálculo? E eu não estou falando aqui de matemática financeira, eu estou falando de química, gente, de estequiometria. Durante a aula a gente vai entender um pouquinho o que a estequiometria está relacionada com o nosso dia a dia nas receitas. Quando eu falei de reações, eu falei de receitas. E a estequiometria está dentro desse cálculo de produção, tanto na indústria quanto dentro de casa. Então, a estequiometria, ela corresponde aos cálculos de massa, de mol, que é a quantidade de matéria, de volume, de moléculas, de uma reação química, das substâncias que fazem parte das reações químicas, com base nas proporções dadas pelos coeficientes da reação. Então, o que são os coeficientes da reação? São esses simbolizados aqui pelas letras minúsculas. Onde eu tenho o A, o B e o C minúsculos são os coeficientes. São aqueles números que aparecem, os números grandes, na frente das substâncias que fazem parte tanto dos reagentes quanto dos produtos de uma reação. Esses cálculos estequiométricos são cálculos das quantidades, tanto dos reagentes quanto dos produtos que envolvem na reação. Eles são super importantes nas indústrias em geral, tanto na indústria química quanto na indústria de alimentos, em todas as indústrias. Por quê? Se numa indústria eu preciso de 10 caixas de determinado produto, vamos falar de alimentos, que é a minha área de conhecimento. Se eu preciso de 10 caixas de rapadura, de determinada rapadura, eu preciso saber quanto de amendoim, de açúcar, de glicose eu preciso para produzir aquelas 10 caixas, para saber se eu tenho capacidade de vender aquelas 10 caixas, se eu tenho matéria-prima para aquelas 10 caixas. E esses cálculos, eles acontecem através de uma estequiometria. Segue uma proporção da estequiometria. A estequiometria, ela se baseia em dois princípios, tá? A gente chama esses princípios de leis ponderais. Quem estudou química lá no segundo ano e lembrar da química do segundo ano, sabe que a gente estuda o pai da química, que é o Lavoisier. É considerado o pai da química moderna, por grandes façanhas que ele fez aí nos seus evoluções, nos seus estudos. E a lei de Lavoisier diz o seguinte, a soma das massas das substâncias dos reagentes em um recipiente fechado, ela tem que ser igual à soma das massas dos produtos da reação, tá? Ou seja, colocar no quadro aqui para a gente lembrar disso até o final da aula. A massa dos meus reagentes, ela é igual à massa dos meus produtos, seguindo a lei de Lavoisier, tá? Então, aquela flecha da reação química, ela tem que funcionar como um sinal de igual, como se ela fosse um sinal de igual. Como a gente faz no balanceamento de reações, né? Os elementos químicos que estão presentes no lado dos reagentes, eles têm que estar presentes no lado dos produtos, não é mesmo? Então, seguindo a lei de conservação de massas, a massa dos meus reagentes, a soma da massa de todos os meus reagentes, tem que ser igual à soma da massa de todos os meus produtos, tá? A segunda lei ponderal é a lei de Proust. O que seria essa lei? É a lei das proporções constantes. Ele disse o seguinte, que quando uma determinada substância composta é formada, ou seja, quando eu tenho uma reação, ela tem que sempre seguir a mesma proporção de massa para ocorrer. Lembrando da receita do bolo, gente. A química está muito no nosso dia a dia, a gente nem consegue muitas vezes linkar. Mas se eu quero fazer, dobrar o meu bolo, ao invés de fazer um bolo de 20 fatias, eu quero fazer um bolo de 40 fatias. Como que eu faço? Se eu uso duas xícaras de farinha para fazer o meu bolo e eu quero dobrar, eu não preciso usar quatro xícaras? E eu não preciso dobrar todos os outros ingredientes? Porque senão eu não vou obter um bolo com a mesma cor, com o mesmo sabor, com a mesma textura, o mesmo fofinho o suficiente como eu gostaria. Porque se eu mudar qualquer variável, qualquer ingrediente, eu não tenho a mesma reação química. Eu vou ter uma reação diferente. Então, independente da reação, ela sempre vai ocorrer na mesma proporção. Isso é a segunda lei. Seguindo essas duas leis, bem definidas essas duas leis, a gente consegue fazer a estequiometria. Porque existe uma relação, uma equivalência entre o mol, a quantidade de matéria, e quando eu falo de massa, de volume ou de moléculas. Quando tem uma pergunta de estequiometria, sempre são fornecidos dados. Fornecidos dados, esses dados são aqueles da tabela periódica mesmo, a massa atômica, para a gente conseguir calcular a massa molar, por exemplo, de uma determinada substância. Então, esses dados fornecidos no enunciado, eles podem relacionar a massa com a quantidade de matéria, porque eu estou falando massa molar, é gramas por mol. Também pode relacionar número de moléculas. Como que eu relaciono o número de moléculas? Com a constante de Avogadro. que é aquela constante, é um valor fixo. E também eu posso relacionar o volume de substâncias quando eu estiver falando de substâncias gasosas, em temperatura e pressão constantes. Então, um breve resumo disso que eu falei. Vocês, inclusive, devem anotar esse resumo, esse quadro vermelho, porque sabendo este quadro, vocês conseguem resolver todas as questões de estequiometria a partir disso, com a regra de 3. E o professor de matemática aqui tem que me ajudar de novo. Novamente, tem que dar uma lembradinha aí da regra de 3. Então, um mol equivale em massa, quando eu peço em gramas, se o enunciado fala em gramas, vai equivaler a massa molar daquela substância, que é gramas por mol. Então, eu consigo resolver isso bem pela regra de 3, porque eu tenho a quantidade de gramas em um mol. Eu também consigo equivaler em volume, falando de gás, em temperatura e pressão constante. Qualquer gás em temperatura e pressão constante ocupa 22,4 litros por mol. Em um mol, eu tenho 22,4 litros. E falando em moléculas, se no enunciado da questão fala moléculas, então tem que se usar a constante de avogado, que é 6 vezes 10 na 23. A gente pode abreviar que ao invés de utilizar o 0,2, não tem problema usar 6 vezes 10 na 23 para fazer os cálculos, porque nas questões normalmente traz um número mais arredondado. Não traz bem exato. A gente pode, a gente tem essa permissão na hora de resolver, a gente pode aproximar o valor. partindo dessa equivalência, nós podemos ter dois tipos de reagente na nossa reação. Porque até então eu falei de reações perfeitas, quantidade perfeita. Na hora de fazer o bolo, eu tenho a quantidade de farinha, eu tenho a quantidade de ovos, eu tenho a quantidade de açúcar. Mas e se eu tiver um reagente faltando? Ou se eu tiver um reagente em excesso, o que acontece? Se eu tiver um reagente em excesso, ele vai, é aquele reagente que sobra no final da reação. Se eu tiver muita farinha, eu vou ter uma sobra de farinha lá no final do bolo. Não vou usar toda a minha farinha. Se eu tiver um reagente limitante, vai limitar a quantidade dos outros reagentes. Porque se eu preciso de dois ovos para fazer o meu bolo, e eu só tenho um, o que eu posso fazer? Eu divido os outros reagentes pela metade, a quantidade, e faço o meu bolo com somente um ovo. Então, eu faço metade do meu bolo, não é mesmo? Então, eu tenho um reagente que limita a quantidade do produto obtido. E por essa razão, vai limitar a minha reação química. É o que tem em menor quantidade sempre. Então, falamos de conceitos de estequiometria, falamos de equivalência molar, do que o mol se equivale. Agora, como que eu realizo esses cálculos? Eu realizo os cálculos através de cinco passos. Aqui é como se fosse um resumo de toda a estequiometria. Primeiro, para realizar os cálculos de estequiometria, eu preciso da reação química. Então, se ela não é fornecida, eu preciso montá-la. Normalmente, nas questões do Enem, ela vem já a reação. O que pode ocorrer é a gente ter que balancear essa reação. eu preciso verificar contando, quantificando quantos elementos químicos eu tenho de cada lado para ver se está igual essa quantidade de átomos de cada elemento. Do lado dos reagentes e do lado dos produtos. E eu também preciso estabelecer a proporção molar e aqui segue a segunda lei, a lei de Proust. a proporção molar entre uma substância. O que seria entre essas substâncias? No caso, o que seria essa proporção molar? Aqui eu trouxe uma reação, uma reação entre ácido e base. O que ocorre nessa reação? É uma reação de neutralização, forma um sal e a água. Mas e qual é a proporção? A proporção são os coeficientes que estão na frente das substâncias. Nessa reação, eu não tenho nenhum coeficiente, não aparece nenhum coeficiente. O que isso quer dizer? Que é o número 1. Quando não aparece, é 1. Então, a proporção molar dessa reação é 1 para 1. A cada 1 mol de HCl, eu preciso de 1 mol de NaOH para formar 1 mol de NaCl mais 1 mol de H2O de água. Essa é a proporção e isso eu preciso ter certeza dela. Por isso, é importante fazer o balanceamento. Porque se não for se a reação não estiver balanceada, eu vou ter um erro de proporção e eu vou ter um erro de cálculos. Isso, esses três primeiros passos, são baseados nas leis ponderais, aquelas duas leis que eu falei para vocês, a lei da conservação de massa e a lei das proporções constantes. Os outros dois passos já é interpretação. E aí sim, a gente tem que dar uma pensadinha. Por quê? Eu preciso definir quais compostos estão envolvidos nos cálculos. Se no enunciado fala da massa do HCl e pergunta a massa do NaCl, são esses dois que estão envolvidos. Eu não preciso nem me preocupar com o NaOH e com a água. Porque está pedindo, está falando somente dessas duas substâncias. Então, eu preciso me focar nessas duas substâncias. E isso é a interpretação. Baseado nisso, eu vou verificar, está pedindo massa, eu preciso descobrir a massa molar dessas substâncias. Como? É fornecido os dados das massas de cada um dos elementos. Então, eu vou fazer um somatório, porque a massa soma o peso delas, dos elementos químicos para formar a substância. E eu vou descobrir a massa molar de cada uma delas. Isso é fornecido, eu só preciso somar. Depois, está envolvendo molécula? Então, eu preciso entender quantos mols a proporção molar e lembrar da constante, 6 vezes 10 na 23. Está pedindo volume? Se for substâncias gasosas, então, 22,4 litros por mol. Equivalência molar. Feito essa interpretação, eu vou montar a regra de 3. É claro que para todos esses cálculos existem fórmulas, existe uma forma para calcular a massa molar, existe uma forma para calcular rendimento, existe fórmula para calcular números de mol, mas não preciso lembrar de um monte de fórmula. Eu posso fazer tudo isso através de regra de 3. Sabendo montar uma regra de 3, você resolve todas as questões de estequiometria. Primeiro exercício. É um exercício de vestibular que diz o seguinte, o ferro metálico pode ser obtido a partir do óxido de ferro 3 conforme representado pela equação a seguir. Aparece a equação, verificando se a equação está balanceada, a gente pode quantificar, aqui eu tenho dois ferros, ferro 2, aqui eu tenho dois ferros. Aqui eu tenho três carbonos, nessa substância, aqui eu tenho três carbonos. Aqui eu tenho três oxigênios mais três oxigênios, porque o oxigênio aparece nas duas substâncias. E nessa aqui eu tenho os seis oxigênios, multiplicando três vezes dois eu vou ter seis oxigênios. A equação está balanceada, então os dois primeiros passos eu já matei. Tem a equação e está balanceada. Depois, partindo de duas toneladas da hematita com 80% do dióxido de ferro, três, qual a massa de ferro metálico obtida. O terceiro passo é ver a relação molar. Então, está falando do óxido de ferro 3 e está falando de ferro metálico. Então, qual é a relação molar entre essas duas substâncias? Um mol do óxido de ferro forma dois mols de ferro metálico. Então, essa é a minha proporção molar, um para dois. Mas essa aqui tem uma questãozinha, um detalhezinho. Ele está dando a quantidade de massa da hematita. Considerando que dessas duas toneladas da hematita, apenas 80% é esse óxido de ferro, que é o que participa da minha reação, então, eu preciso multiplicar esse 80% por duas toneladas para saber quantas toneladas de fato é de óxido de ferro. Posso resolver por regra de 3? Posso. Por quê? Porque duas toneladas é 100%. 80% vai ser quantas toneladas? Eu vou obter o valor de 1,6 toneladas. Essa é a massa do óxido de ferro. Eu tenho as massas molares das substâncias, porque é fornecida no enunciado da questão. O óxido de ferro já veio pronto, inclusive, eu não preciso nem calcular, somar. A massa do óxido de ferro é 160, a massa do ferro é 56. Mas o que é importante? A proporção molar. Na reação, diz que de 1 mol de óxido, eu obtenho 2 mols de ferro. Então, 1 mol de óxido, ele tem 160 gramas. Isso é um valor tabelado, é um valor dado. em 2 mols de ferro, eu tenho 56. Então, eu tenho que multiplicar esse valor, porque a gente está falando em gramas. A cada 160 gramas de óxido, eu formo 112 de ferro metálico, e não 56, porque eu estou formando 2 mols. E em 1,6 toneladas, quantas gramas de ferro eu vou formar? Eu não vou falar em gramas, porque seria um valor muito alto, mas fazendo a regra de 3, essa relação, mol para mol, tonelada para tonelada, eu vou ter, eu vou encontrar, fazendo os cálculos, 1,12 toneladas, que é a alternativa C da questão. Então, fazendo o passo a passo, fazendo toda a interpretação dos cálculos ali do enunciado, a gente consegue chegar no resultado da questão. outro exercício para a gente entender bem a estequiometria, porque dentro da estequiometria ele pode ser solicitado muitas coisas, pode ser solicitado massa, pode entrar ali rendimento, como de fato entrou, tá? Então, a neutralização completa do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio produz sulfato de sódio e água. Assinale a alternativa que indique a massa de hidróxido de sódio necessária para neutralizar 58,8 gramas de ácido, tá? Vamos no passo a passo. Tem uma equação? Tem uma equação, tem a reação química. Segundo passo, balancear minha reação. Vamos verificar se ela está balanceada? Eu tenho 2Na, tá? Eu tenho 2Na. tenho 1S, um enxofre, tenho 1S. Oxigênio, eu tenho nessa substância 4, nessa substância 2, porque esse 2 multiplica por todos, né? Então, eu tenho 6 oxigênio. Aqui eu também tenho 4, aqui eu também tenho 2. Então, temos os 6 oxigênio deste lado. E o hidrogênio, tenho 2 hidrogênio, tenho 2 hidrogênio. Aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Ok, ela está balanceada, então, os dois primeiros passos feitos. Agora, proporção molar, seguindo a lei de Proust. Eu tenho 1 mol do ácido, ele neutraliza 2 mols da base, na verdade, do hidróxido de sódio, né? Para produzir 1 mol do sulfato de sódio e 2 mols de água. Essa é a minha relação. 1, 2, 1, 2. Mas o que está sendo solicitado? Para eu ver o que eu preciso fazer, eu preciso ver o que está sendo solicitado, né? Então, assinale a alternativa que indique a massa, ou seja, eu tenho que calcular a massa molar, porque está falando em massa, tá? a massa de hidróxido de sódio, quer saber, essa massa aqui, para neutralizar o ácido de 58,8 gramas de ácido. Essa aqui. Então, a relação que eu preciso me basear é entre esses dois. A proporção molar que eu preciso saber é somente entre esses dois. 1 mol do ácido para 2 mols da base, tá? Então, preciso descobrir a massa de cada um. Aqui está a equação para facilitar a reação química, como eu falei, 1 mol para 2 mols. Já as massas devidamente calculadas, porque elas são fornecidas as massas individuais dos elementos, tá? Eu preciso somar 2 gramas do hidrogênio mais 32 do enxofre e mais 4 vezes 16 aqui do oxigênio, tá? Essa massa vai dar 98 gramas e a do NaOH vai dar 40 gramas somando esses valores, tá? Se eu tenho 40 gramas em 1 mol, em 2 mols eu tenho 80 gramas, né? Porque eu preciso fazer essa multiplicação, ok? Então, para cada 98 gramas do ácido, eu preciso de 80 da base para neutralizar esse ácido. e se eu tenho somente 58,8 gramas, eu vou precisar de quantas gramas da base para neutralizar? Vou fazer regra de 3. Para cada 98, eu preciso de 80. Se eu tenho 58,8, eu preciso de quantas? Fazendo a devida multiplicação aqui dos dois, das dois, das duas variáveis, né? das duas unidades, eu vou encontrar o valor de 48 gramas, que é, deixa eu voltar aqui, a alternativa de 48 gramas. Então, seguindo esses cinco passos, não tem erro, pessoal. Agora, resolvemos dois exercícios, como que a gente vai entender, aí a professora falou de vendas, de lucros, o que que tem a ver com a proporção? tudo a ver, gente, por quê? Quando a gente se empreende, isso qualquer pessoa pode ser um empreendedor, né? A gente precisa calcular os nossos custos para obter o preço. E esse cálculo do custo e o preço final, né? Para obter o lucro, ele precisa se basear nas proporções, como eu falei anteriormente, se eu vou dobrar a minha receita, eu preciso entender a quantidade de reagente que eu estou utilizando, a quantidade de matéria-prima, eu preciso quantificar o rendimento, tá? Como que eu posso quantificar o rendimento? Eu posso pesar o meu produto final, certo? Se eu estou falando em, se eu quero vender aquilo, ou eu posso simplesmente contar as unidades em um bolo que eu gastei 30 reais, por exemplo, para produzir, porque eu somei ali os meus ingredientes, eu obtive 20 fatias. Então, eu sei calcular o valor de cada fatia, aí eu vou pensar numa margem de lucro, eu quero lucrar 30%, eu quero lucrar 20%, e aí sim eu vou obter o preço final do meu produto. Esse tipo de cálculo para nós é super importante, a gente saber o nosso valor, porque dentro do cálculo a gente inclui também a nossa hora, o nosso estudo, para poder botar no preço. Mas na indústria também, isso impacta todo mundo, porque a indústria numa reação química a gente quer sempre otimizar o rendimento, eu quero sempre que renda mais, eu não quero ter prejuízo, não posso ter reagente em excesso, porque é um prejuízo reagente em excesso, e isso impacta diretamente a população em geral por causa do custo, porque se eu tiver um prejuízo, esse prejuízo ele vai estar incorporado no custo, no preço final do meu produto, então quanto melhor feito a estequiometria, melhor vai ser feito, mais baixo vai ser o custo desse produto, porque eu vou otimizar a minha reação e mais baixo vai ser o valor que nós vamos pagar pelo nosso produto e os nossos produtos do dia a dia, então sim, a estequiometria ela está presente muito no nosso dia a dia, é importante ter conhecimento disso, e é importante para o nosso bolso também, então a química tem tudo a ver para a gente ganhar dinheiro também, certo? Aqui tem uma questão do Enem, mas infelizmente não vamos ter tempo de realizá-la, por hoje era isso, eu espero que tenha auxiliado vocês, inclusive no financeiro, na matemática financeira, na economia de vocês, e muito obrigada, partiu passar. e aí o Legenda Adriana Zanotto